Estamos no pavilhão desportivo dos Lombos, em Carcavelos. Vamos à bola com elas? Pronto para ir à bola com elas? Hã? É para jogar a bola. Básica. Vamos, vamos jogar. Espero que elas não encabe de nós, porque já vi que elas são campeãs. E vamos ver. Ah, eu não posso falar. Não pode dar entrevistas. Vamos ver quem é que pode falar. Quem é o capitão? Vamos tentar ganhar este jogo. Acho que é um jogo difícil. O capitão não nos deixa falar, mas nós vamos dar o nosso máximo para que elas não ganhem. Elas não ganhem. Quer dizer que nós vamos ganhar até já. Vão à bola com elas? Parece que estão reunidos. Vamos tentar ouvir a tática do jogo. Estávamos a tentar descobrir qual é que era a tática do jogo. Qual é que é a tática do jogo? É dois-dois. Dois-dois. Dois à frente e dois atrás. E vão à bola com elas? E vamos todos à frente e vimos todos atrás com elas. Muito bem. Está garantido. Vão ganhar o jogo. Vais à bola com elas? Vou, sim, senhora. Vou sempre. Sempre à bola com elas. Eu pensei que eles marcaram um golo. No fim, ainda tentei deixar marcar ali o relógio do ar. Pi, 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 pi. Eu já não há tempo. Quantes golos é que vai ter? Um, dois. Quatro. Acabavas de ter aqui uma combinação com o Manuel Nelo. O que foi qual? Queres revelar? Mesmo que a equipa feminina nos ganhe, tu fazes a história como se a gente tivesse ganho, que é para o pessoal lá em casa não... Ficar impressionado. Agora estamos a ver aqui os aquecimentos do Manuel. Qual é que vai ser a vossa tática? A tática normalmente vai ser 3-1-1-1-1, a gente cruza com 0-1-1-1, vem o D, não sei eu, F, o Jamarco. E golo. Golo. Então queres nos apresentar os outros elementos da tua equipa? Quero. Temos ali o guitarrista. Vamos lá. Temos o guitarrista Pedro Guedes. É uma banda. É uma banda. O guitarrista. Temos um guitarrista. Temos o guitarrista Pedro Guedes. Ele está-nos a apresentar a vossa banda, não é? Temos o baterista. Tanto, para que estás preparado para tocar aqui esta orquestra? Eu estou preparado para tocar tudo o que é canelas, ancas de vez em quando, os ombros também podem ser. E é isto que prometo, é isto que prometo. Não, vamos divertir assim, Matheus. Vou à bola com elas. E se eu vou à bola com elas, eu vou. Eles te vão vir também. Estão prontas. Bem, já temos guarda-redes. Muito bem preparado. Mico, vai-te à bola com elas. A primeira vez. A primeira vez. A primeira vez. E tens, estás com algum receio? É? Estás com algum receio? Estou. Achas que as meninas vão ganhar? Acho que sim, tenho certeza. A sério? Fiz pé bem que sim. Vão ajudar, vão ajudar. Se elas não ganharem, eu vou ajudá-las. Vai? Mas todos os sonhos possíveis para as senhoras ganharem, é porque o que eles fizeram ou as outras senhoras não estájam. Pois foi. Maldada. Então posso começar eu por marcar um penalti? Então vamos lá ver. Então agora eu vou marcar eu o penalti. Pode sair daqui. Vai daqui. Vai daqui. Olha, vais lá a bola com elas. Então não vou. Vais? Pelo que eu vi ali, espetáculo. Muito bem. Estou muito impressionada. Vamos ver como é que isto corre. Boa sorte. Nós tínhamos combinado uma coisa, não era? Era. Fomos nós ganhámos. Foram eles que ganharam. Não, não foi. Não, 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 não. Então. Desculpa, mas ganhámos nós. Pedro, quem ganhou? Se foi tudo comprado, nós levámos cartões quando devíamos ter levado. O guarda-redes liga deu-me cabo da vida. Fez-me correr como eu já não corria há três séculos e meio. E pronto, fez-me sentir muito infernizado. E só tenho a dizer, se não fosse um mico, nós tínhamos levado 43. Vamos só dois. Se não fosse um mico, tínhamos levado 43. Eu vou-me refrescar agora no balde de óleo das séniores. Pronto, isso agora nós já não o vamos ver, não é? Portanto, olha, desliga. Eu vou acompanhá-los. Bora lá. Bora. É difícil. Estivemos a ver imagens do mini-torneio organizado a propósito do 33º aniversário do Clube Recreativo e Cultural da Quinta dos Lombos, em que se desfrontaram atores, neste caso, e modelos da Central e as nossas séniores. Ganhou a equipa dos modelos. Ganhou a equipa dos modelos da Central. Agora eu estou espantado. Há tanta coisa a acontecer com figuras públicas. Mas estou sempre enfiada em casa que te estenda. Ninguém te convida. Olha, Manel, sabe o que é que eu acho? Sabe o que é que eu acho, Manel? Vamos é para casa cozer meias. Agora a jogar futebol. É claro que eu estou a brincar. Eu acho que eles não vão à bola contigo. É o quê? Quê? Eu acho que é. Os outros todos. Que organizou? Não convidam para nada. Não estesa. Só um bicho de tomate aliviado em casa. Não gostas da bola. Não faz à bola. Não saio de casa. É trabalho de casa. A casa de trabalho. Vá lá de vez em quando. Passa para o meu restaurante. Convém. Oh, que estesa de vida. Qual é o prato de Deus? Olha, não sei. Tenho que saber qual é o prato de peixe. Mas o prato de carne, ai meu Deus, é uma empada folhada com recheio de caça. Que eu gosto tanto. Que bom, que bom. Que bom. O que é que o futebol pode fazer por estas jovens? Fernanda. Fernanda Pissarra. É alguma coisa ao Luís Pissarra? Não, não. Que é o princípio da família, não? Não, não, não. Não, não, não. A cada vez está por ela saltitando. Ser bem fiquista. Ser bem fiquista. Adiante. Pronto, já chega que isto hoje não interessa. Hoje estamos todos a descer pela seleção. Hoje é Portugal em jogo. Olha, mas fica já convidado para levar uma equipa sua ao convidados VIP 5. Agora já não, é um direto, fica já. Ah, minha querida, mas o problema é que eu não tenho ninguém para levar. Eu sou uma pessoa muito sozinha, muito só, muito só. Coitadinho. Não, mas eu agora tenho filho. Muito calimero, muito calimero. Olha, agora até já tens um filho, meu querido. É para a vida toda. Ah, mas não é para eu levar a bola. Então não é. Não. Mesmo pequenino. E que vai o casinhas que é futebolista, não é? Eu levo aos concertos, ao óculos, ao teatro. Eu, enfim, eu outro nível, eu outro nível, eu é mais chico. Coitadinho da criança. Oh, Fernanda, o que é que o futsal pode fazer para estas jovens? Agora falando a sério. Eu acho que o futsal faz o que todo o desporto faz aos nossos jovens. Dá-lhes valores, dá-lhes espírito competitivo, espírito de equipa. E penso que é muito importante para estes valores, para a vida toda, não é? Porque penso que hoje em dia a nossa sociedade... Menosem corrupção. E a nossa sociedade está mais para o competitivo do que para os valores. E eu acho que o desporto nisso pode ser um ensinamento para todos nós. Aliás, a própria escola fomenta a competitividade. Exatamente. A inserimento dos valores dos valores. E é sempre um bom caminho a seguir, aliás, a ocupar os tempos livres a logo, não é? Vamos falar com as caras. Vou começar aqui com a Margarida, não é? Margarida. Bom dia. Porquê o futsal? Porquê é que há tantas mulheres, já que foi a informação que nos chegou, que há muitas atletas femininas séniores a este nível? Sim, é verdade. E penso que cada vez mais... Bem, a Fernanda faz um trabalho fantástico porque começa desde as pequeninas e quando chegamos a séniores já vemos mais bem preparadas. É mais fácil. Ah, obrigada. E mas porquê o futsal? As mulheres têm mais jeito para o futsal do que para outra modalidade? Não, não é questão disso. É gosto. Ganha o gosto, não é? Sim. Como os homens gostam, as mulheres também podem gostar. Claro. É aqui ao lado, é a Sara, não é? É que todos os homens gostam de futebol. Sim. Há os eruditos que não gostam. Há sempre uma ovelha ruinosa. Aqui a Sara, jogas futsal desde que idade, Sara? Não, desde os 13. Desde os 13, 12, 13, quer dizer, a jogar, a jogar a sério comecei a jogar com 12, 13 anos. Que idade é que tem? Tenho 23. Não parece nada, minha querida. Há 10 anos já. E aqui, isto de jogar futsal, elas são grandes, assim, musculadas. É verdade. É verdade. Desde que idade também aqui? Desde os 9. Os 9 anos. Porquê o futsal e não outro desporto qualquer? Calhou. Calhou? Calhou. Só por acaso? Por acaso. Tinha que começar em algum lado, foi para o futsal. Pois apaixonaste, já não conheces. É verdade. Estás na baliza, certo? Dá para perceber. Infelizmente. Infelizmente? Como tu és inteligente, hã? Percebiste? Estás na baliza. Já vi isso, Daniel. E aqui, a Carolina. Mas agora, infelizmente, porquê? Não disse infelizmente? Infelizmente, porque sou eu que levo com as bolas. Com as bolas, pois. Foi o que eu disse. Leva-se com as bolas. Ah, minha querida. E se levar com as bolas, realmente, é que não é verdade. Aqui, a Carolina. Carolina, estás desde que idade lá aqui no futsal? Desde os 12. Desde os 12. E a consola, o que é que queres dizer às jovens que querem começar lá em casa? Começa em já, senão isto começa a ficar tarde. Começa em já, senão começa a ficar tarde. Sentir o cansaço e é horrível. É verdade. Isto aí que dá. Isto aí dá. Que idade é que tens? Não, onde? 16. A idade já pese e ela tem 16 anos. A idade já pese ao seu máximo. Muito obrigada e muitas felicidades a todos. Muito obrigada, Fernanda. Até à próxima.